eu não botei não mas eu filmei com a máquina dele então já era o tucano não eu toquei sim tá no evoo vai voamos que tá lá eu filmei o saldo do rio se o carne manda as pés tirar para ele pega na mão É um bailarino. A luta é um bailarino. É, mas eu vou chegar naquela tela, se for para a gente dar reflete no lado do, é legal? Olha, me quer botar um pouquinho? Ah, eu vou fazer isso aí, porque tem que tomar, né? Não, entendeu? Não, eu quero dizer que vai chegar. Não, eu quero dizer que vai chegar aqui, vai chegar aqui, mas eu vou fazer isso aí. É, tá, eu vou fazer isso aí. É, pode virar, não? É, não vou fazer agora e não vou fazer isso aí. É, não vou fazer agora, então... Não, 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 não... Não, 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 não... Segura, pior! Sim Não é pro pouso Não, não mudefe, ó Também com esse vento de macho aqui Está com 3,35 Agora vai E aí, olha As vituias manobra Olha, com a lota de polis É um grande negócio isso aí. Qual o nome do senhor mesmo? Meu nome é Célido. Célido. Fui de voar com o Rubi-san, viu? Tô cobra nele, viu? Tá vendo? A bateria do Rubi-san estufa também. Estufa. A minha estufou ontem. Ontem? Ontem foi segunda. Eu vim, estufou. O senhor não veio ontem ou veio? Vim ou a gente se encontra? É mesmo. É que o senhor sai fora rapidinho. Não, eu tinha que ir embora. A minha estufou. Falei, pô, é tão pequenininho, né? Pensei que a bateria não estufava não, mas estufa mesmo. E estufou ou acabou? Não, estufou, significa que a vida dela tá indo pro saco. Ela vai durando menos. Vai durando menos, carrega menos, até chegar uma hora que pum. Adiós, amigo. Foi bom. Você tem uma só? Tem mais de uma? Tem umas quatro. O negócio é que o Doca já tá tendo bateria, né? Já, ele falou que recebeu, hein? Quanto será que tá as baterias de faca, hein? Ah, já deve tá batendo pra mais de cem, já. Os caras que tem bateria, os caras tão enfiando a faca. Já tá quase batendo os três. Já tá quase batendo os três. Ah, certamente aqui o nome. Bem mais... Esse morãozinho também é um galho. Quebra na hora de você fazer o retorno, né? Saber onde é que tá a frente, onde é que tá o... O verso, né? Eita, também o verso aí. Então, o cara tá lá, o cara tá lá. O cara tá lá, o cara tá lá. Opa, tô querendo comprar o desse pra eu ter um... O cara tá lá, o cara tá lá, o cara tá lá, o cara tá lá. E aí Então ele está na região de Arapirada. Ah, rapaz, é caro, né? Eu comprei um, rapaz, ele faltou até grande para o menino, mas ele levantou ele lá na cidadezinha e o operador direito treme muito, né? Ele tem um problema muito bom, a gente pode subir para a gente trabalhar. Eu vou pegar outro problema. Eu vou pegar ele, o chacu, a gente está dando para ter alguma reclama, e aquele chato. Ah, meu padre, isso aí você até trabalha com ele já, né? Eu estou começando a trabalhar com ele. É, eu faço casamento, mas não é... Sim, 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 sim. O que eu não consegui usar é esse sistema de 2.4. Vou pegar outro. O 2.4 me dá referência. Tem três faixas de referência. A viação. Esse aqui, a 2.4. Isso aqui é a parte 3 e a parte 5. É a parte de aviação e... Já. Já. É a parte de avião. É. É. Cada referência é um... Ah, dá interferência... Não dá interferência. Aguada, pull, detecção em você. Vou mandar um aviso de rodio para você, que você está em uma rota de avião. Tá. Lógico, né? Nossa, esse daí pode dar problema, né? É um aparelho, né? Ele sobe, eu sei. A gente foi lá pra... Camboré? Cheguei em quase dois mil metros. Quase dois mil metros? Com esse controle do dois Altair ainda. Esse é o suporte. Rapaz, eu tava vendo, eu tava até pensando ver se eu conseguia pegar uma mágia do dois e o setor do dois e tentar colocar no outro um. Mas não vai ter grande o sistema de Wi-Fi. Né? Apenas pelo sistema de Wi-Fi. Pra... Porque pra casamento eu não vou longe. Eu vou... No máximo... Uma circunferência, assim, muito pequena, né? Pra fazer por uma arma. Então, tudo aí que vai. tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Na minha mão, tá bom. Eu sei que eu morei ali de atômico, eu comprei em muita casa, fiz uma cirurgia que estava ruim e tal, aí eu trouxe o meu helicóptero, trouxe o rádio comigo, eu vim para os Estados Unidos, passou pelo raio-x, os caras, opa, opa, o que é isso? Assim, não, é um helicóptero e tal, o rádio controlado e tal, não sei o que, ah, então, infelizmente a gente vai ter que ver o que é, aí abriram, viram o canop e tal, o carota é grande, pô, o helicóptero de 50 é grande, ah, mas o que é aí? Não precisa explicar isso que eu não falo muito bem, não, isso daqui é um controle, bom, eles sabem que é um controle lá, aí, tá, beleza, sorte que assim, ia ficar seis horas no aeroporto, então não ia ter problema, mas me deram umas duas horas de canseira, cataram o controle, falaram, ah, mas o que é isso e tal, não sei o que, para ver se você cair em contradição, para ver se não tinha pólvora no negócio, eles passavam um negócio com tipo de uma bolinha de algodão, assim, passava, depois ele passava dentro. É, ele está lento, quando ele começar a acelerar, você vai ver a realidade da vida, ele só está trimando ela ainda. Olha, está vendo? O motorzinho está no, ele está no stickzinho lá embaixo. Daqui a pouco ela vai gritar, quer ver se ele se esmalha, né? Isso aí é um, precisa de uma fábrica de bateria, isso aí, estufa, tudo isso tem bateria. Isso é verdade. Falou, pessoal. Falou. É, segunda-feira a gente veio, né, de uma vez. É, então, nós viemos na segunda, o cara falou, não, segunda é carrinho, terça é avião helicóptero, nós viemos hoje, agora é sexta. É ali, ó, hoje eu estava aí, mas é de às quatro e meia. Até sete e meia, sete, sete horas, acabou. Aí o pessoal que vem, que voa, é um grupo, inclusive tem o Doca, que é um cara que tem trinta mil índices, é o modelo, é o maior que tem, né? É. Caramba, hein? Ele vem aí, você precisa de peça, bateria, isso aí, tudo que você quer. Isso aí, aquele... Asa Delta. Não é...